Música 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 Má chá zhiva chá chála yá halva, tátát várlá ya pamá pplay zhavlá, várlá bág há a bombi l ké hudhá, a toa hara sá pháá 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 Seu dhara, títu bagha, aia me ma sobe, ithumke vali. Seu dhara, títu bagha, aia me ma sobe, ithumke vali. E má chavártila, gayemala sátila, ranga-rupa-chahha, jalba karsare. Mossam-tans-ha, púrma-zabhar-tuhu-yá, masphejjwani-chee, zahal-in-na-sare. Dhar-dhar-karté, aaliz-pudté, aali ma sobe, ithumke vali. Duda-duda-duda-duda, caris, oito, ali, masori, duma-cate-vali Maldonado, 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 Maldonado. Tuja doja, tu badaľi, baara. Suikan bharu na aça, sar la g-saara. Majha horita, da do ra, re raja tuja hati. Marun, marun, malha, vazão, rejia kaati. Piola, chalana, ni tuulah dharla. Mi prema cha phaça hata kun. Tuja maga 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 karun karun Chala maga maga haja chiva kuda 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 Dha gaga maga malla baga Aimei maa sore kumkei wali Dha gaga maga malla baga Aimei maa sore kumkei wali 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 Dha gaga maga malla baga Aimei maa sore kumkei wali Dha gaga maga maa sore kumkei wali Legenda por Sônia Ruberti